Nós somos nômades e a procura do rock'n'roll é mais ou menos. Nômade rock, um bom nome para o CD. A gente não pode dizer, as pessoas vão dizer quem é que a gente é, porque é difícil, né? Eu toquei uma balada, mas ao mesmo tempo eu toco bicho bruto, então bota um samba no meio. Então, entende? As pessoas que vão dizer para a gente. Geralmente, o Paulo fala que é só ruim rock, só. Aí, a Saros começou tocando nos pubs e tal, continua tocando nos pubs e tal. E hoje foi o nosso primeiro show do caramba, queria agradecer até ao pessoal do porão do rock aí, valeu de verdade. Essa arte tá muito linda. A gente pensou de Manaus. Esse é seu, até. Eu tô me sentindo muito especial. Você vai virgem, você baixa ele na internet e grava, aí você ouve no carro. Ele é virgem? Então eu não quero, não. Ah, desculpa. Tem cinco músicas aqui que a gente gravou lá em casa, em Taguatinga, na casa que a gente mora. E tá mixando, aos poucos tá lançando na internet, já tem uns três vídeos lá. Essa semana a gente lançou o último. E aos poucos vai saindo, não sei se vai virar um CD ou vai virar um monte de singles. A gente vai tentar tocar no porão do rock do ano que vem de novo. E se foi o Sauros, você fugiu de doido, não é que eu... Obrigada. Nós somos a Sauros, estamos aqui no PDR 2013. Não, de novo, não. Vamos lá. 13s. É esse mesmo. Bota um rap. 13. Obrigado.